Loso Wilson, os reis do contorcionismo e equilíbrio gome, olha que interessante hein, eu não sabia dessa não, mais uma aqui, olha o Dudu, revista Trapalhão 2, é, filme bacana, a gente tem que assistir, olha aqui meu amigo John West, meu avanço especial com a Virgínia Nuda, legal hein, parabéns John, legal hein, ficou bacana esse especial aí, Beto Strada, grande criador das trilhas aí, dos Trapalhões inclusive, e aqui, olha só, o logotipo da NSI, ai, olha que legal meu, os caras não mandaram aqui colocar, eu nem sabia, opa, vocês acham que eu vou ler aqui a revista toda? Claro que não meu, mas essa aqui é a revista Mundo do Cinema Edição 77, né, e aqui estamos nós, numa página completa, olha que legal, ao lado do nosso grande amigo Beto Strada, que criou aí, as famosas trilhas dos filmes dos Trapalhões, vamos dar uma conferida nessa edição aqui, o que que ela traz de muito interessante para vocês, eu não vou ler ela completa, mas vocês vão ter que ler, comprem, vamos dar uma lidinha, rapidinho comigo. A ESI JMJG está novamente na revista O Mundo do Cinema, com um dane mega especial de página inteira, saímos mais uma vez na edição 77 ano 20, a revista O Mundo do Cinema foi criada pelo nosso grande amigo e cineasta, produtor e humorista Carlos Dias, que conta ainda com a direção comercial de Elsa Vance, atriz e modelo do famoso programa Os Trapalhões, e com revisão de Virginia Aluri, a rainha country e afilhada do nosso grande herói Beto Carreiro. Nesta edição, as matérias de destaque foram, o trio Parada Dura, os imortais Los Wilson, e o grande gênio da música e compositor Beto Strada. Mas tem muito mais matérias interessantes, vamos comigo dar uma espiada rápida nesta revista que está sensacional. Nas páginas 4 e 5, é feito um destaque especial para os reis do contorcionismo e equilibristas Los Wilson. Uma homenagem à arte circense, que está sempre sendo homenageada aqui na revista O Mundo do Cinema e por JMJG também. Destaques para Nino Tasso, David Wilson, Luiz Tasso, Guilherme Palacios e Luiz Carlos Pimentel. São lembrados o Circo Mundo Encantado do nosso grande herói Beto Carreiro e o Circo Moscou, um dos circos mais inovadores que existe atualmente. Na página 7, uma grande dica de cinema com o filme Dudu, o Turista Trapalhão, produzido pelo nosso grande amigo Carlos Tias e um elenco de primeira qualidade. Na página 8, o nosso grande amigo ator John West, da cidade de Navegante Santa Catarina. Ele também gravou um especial com a nossa amiga Virginia Alune, a heroína de Beto Carreiro. Parabéns John, você merece! Na página 9, temos uma biografia do cantor, compositor Roberto Tchere, que também está numa das faixas do CD especial Beto Carreiro, 15 anos de saudade. Compre logo o seu! Na página 10, comemorando o aniversário de 10 anos em 21 de abril de 2023, está um mega banner da ESI JMJG. Banner criado e produzido pela empresa Séria Serviços de Comunicação e pelo talentoso jornalista Fernando Aires. Aqui, pudemos relembrar todos os principais produtos já restaurados e vendidos, bem como a nossa maior linha de produtos. Os destaques são para a linha de computador vintage série 486, as famosas vitrolas de rack anos 80, projetos de caixas de som de madeira, toca-discos, amplificadores e o nosso exclusivo módulo digital com Bluetooth e MP3 Player, além de FM com controle remoto, bem como todos os outros acessórios da linha de som e informática. E contando com o apoio da Elza Vance e também da Virginia Lully. 10 anos não é para qualquer um. Somente chega aqui quem, com muita técnica e inteligência, pode driblar a concorrência com qualidade e inovação. A ESI JMJG segue avante, investindo e inovando sempre. Ao lado, na página 11, está o grande gênio compositor e arranjador Beto Estrada, criador de todas as trilhas sonoras do programa Os Trapalhões e de mais de 34 filmes nacionais. Criador do primeiro arquivo musical brasileiro. Beto Estrada é uma lenda e, por coincidência, o nosso banner ficou bem ao lado dele. A sem pressa também é uma lenda no som e na informática vintage. Nas páginas 12 e 13, Virginia Lully apresenta o trio Parada Dura, outra lenda da música brasileira. O trio comemora 50 anos de carreira, um feito que poucos conseguem. Na página 14, mais um fenômeno da arte circense no Brasil, Natasha Estevanovic, a rainha do contorcionismo, que também se apresenta no Grande Circo de Moscou, com seus atuais 15 anos de idade. Ela começou com 4 anos de idade, dominando a técnica de trapézio, malabares, faixa, contorção, tecido, parada de mãos e muito mais. Ufa! Quem ainda não foi assisti-la no circo, vá! Pois é incrível! Na página 16, o programa Mapa Show, homenageia o Dr. André Murat, irmão do nosso grande herói Beto Carreiro. Na página 17, o grande maestro Wilson Franco de Queiroz, amigo de JMJG. Na página 19, o Dr. Arevaldo Faria, fala um pouco mais sobre o nosso mestre Jesus. Na página 20, outro astro do Circo de Moscou, Marfezori, com 18 anos de experiência, dominando mágica, tecido aéreo e ajudando o Circo de Moscou como gestor de pessoas e relações públicas. Na página 22, mais uma dica de cinema com o filme Os Trapalhões, Robin Hood. Mais uma produção do nosso grande amigo Carlos Dias. Uau! Como podem ver, uma edição recheada de talentos. E apesar de não sermos de circo, a SIJMJG também se apresenta com maestria com sua técnica e inteligência. A SIJMJG está aí também fazendo arte, pois as nossas restaurações e reprojetos também são históricas. E se tu ficou curioso para ler as matérias em detalhes e conhecer outras que ainda não mostramos aqui, Peça já a sua revista pelo telefone que está aí no vídeo, 019-3241-5432 Ou acesse o site pela web www.redecarlosdias.com.br Corre para comprar a sua revista hoje mesmo, pois afinal todo mundo está lendo O Mundo do Cinema! E olha aí, o JMJG também está lendo a revista. Bom, por falar nisso, cara, me dá licença, porque com tantos talentos e senses que estão por aí, eu também vou querer o meu autógrafo. Aliás, ó, já acabei a narração, viu? Edita aí que eu vou lá no Circo de Moscou agora. Cara, eu soube de um número que eles têm lá de mágica que é sensacional, cara. E, ó, apesar de também tem o show da Virginia Lula, hein? Eu não vou perder, não. E também olha para a garotada aí, tem muita coisa legal vindo. Cara, eu vou aproveitar agora e levar um cadernão aqui, ó, para assinar um monte de gente, cara. Porque eu não posso deixar de pedir autógrafo, entendeu? Enquanto vocês ficam trabalhando aí, e eu já fiz o meu serviço aqui, agora é a edição que se vire, entendeu? Eu vou sair hoje mesmo para ir lá. E, ó, vocês que se verem... É, é isso aí! Viram só quanta coisa legal nós temos aqui na revista O Mundo do Cinema! Não é só a ESIJMJG que está lendo, não! Todo mundo está lendo! E, mais uma vez, eu gostaria aqui de mandar um abraço especial à Virginia Lula, que sempre nos atende aí com educação, né? E também ao grande cineasta, produtor e também comediante Carlos Dias. Grande abraço aí, nosso grande amigo Carlos Dias. E a Elza Vance, que é a diretora comercial aqui da revista. Então é isso, minha gente! Um momento de cultura aqui no nosso canal, para vocês também que precisam saber de assuntos super legais. Então, não deixem de comprar e ler a revista O Mundo do Cinema, porque, ó, todo mundo está lendo! Leia você também! Música 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 Música